Bom dia meu amigo Lácio de Zizi Aqui a todo vapor trabalhando Aqui o loteamento Helder Câmara Os calçamentos estão aqui Vários calçamentos já aqui Aqui está calçando também Ali embaixo Ali em cima são várias ruas de calçada Essa principal também vai ser calçada E esse material aqui vai A máquina vai virar um bar para aqui Porque a rua é uma ladeira grande e a caçamba não desce Aí meu irmão O serviço aqui não para Pegada aqui Grande abraço Meu amigo Lácio de Zizi É o novo Youtube do momento Lácio é quem divulga Todo o trabalho Da Prefeitura do Xangrande É o Youtube É nas outras plataformas Lácio é o topado Boa tarde meu amigo Lácio de Zizi O homem que tem uns cachos de banana A pé de banana é com quantos? Quantos Jeremias? Três cachos de banana é dois Olha aí amigo Lácio de Zizi O trabalho não para Prefeitura Trabalhando tudo na rua As ruas aqui ó Tudo sendo calçada Essas ruas aqui Aqui o amigo Jeremias Dá uma lua aí pra ele Gente que boa demais Lácio de Zizi Primeira coisa aí Valeu Lácio Vai pegar a majaca É Eu vi ele hoje Já vi ele hoje já Aqui no centro aqui Foi Valeu meu amigo Lácio Um abraço pra você O divulgador É o novo Youtube do momento Vai pro Zizi Aqui a Compesa Tá trabalhando também Já fez serviço aqui O pessoal da prefeitura Tá por ali trabalhando A Jeremias Tá por aqui também trabalhando Tá todo mundo trabalhando Valeu meu amigo Depois eu mando mais vídeo Agora é no Morada Nova Isso aqui é no Morada Nova Calçando Aqui ó Vai calçar essa rua aqui Aquela lá Essa aqui ó Tendo um Morada Nova O Arrocho começou aqui agora Na rua Tá terminando lá pelo fórum Tá pertinho já Grande abraço pro meu amigo Youtube do momento É o Lácio de Zizi Material chegando aqui Amanhã já começa o serviço aqui ó Amanhã já tem serviço por essa área aqui O Arrocho é grande O Arrocho é grande O Arrocho é grande O Arrocho é grande Até Dezembro é boa A Arrocha Obrigado.